E o início desse julgamento gerou uma série de repercussões, por exemplo, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela criticou o voto da ministra Rosa Weber, justamente a favor da descriminalização do aborto, até a 12ª semana de gestação. No Instagram, a ex-primeira-dama elencou uma série de críticas ao tema, eu vou abrir aspas, não ao assassinato de bebês, não à carnificina de inocentes, não à crueldade humana, não ao legado de morte por sentença judicial, e sim à vida. Roberto Mota, mais um giro com as repercussões, mas também com informações adicionais, chamou a atenção, o Dantas trouxe um trecho do voto da ministra Rosa Weber, eu quero destacar também o que disse a ministra em dado momento do seu voto. A vida humana tem graus de proteção diferentes no ordenamento jurídico. Segundo ela, a depender do estágio do desenvolvimento biológico do feto, diminui-se o interesse em sua proteção, face à precedência da tutela dos direitos da mulher. Mota, qual é o limite do direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo e sobre uma vida? Essa pergunta que precisa ser respondida. Me preocupa muito, Daniel, posições que me lembram o que Thomas Sowell sempre fala, sobre a visão dos ungidos. Os ungidos são pessoas que acham que sabem melhor do que nós, como nós devemos viver as nossas vidas. Essa pergunta precisa ser respondida quando começa a vida. Como é que você responde a uma pergunta como essa? Há várias formas de você responder. Você pode consultar a ciência, você pode consultar a sua consciência, você pode perguntar a maioria das pessoas. Mas, talvez, a pior forma de você responder essa pergunta seja juntar um pequeno grupo de pessoas em uma sala, tomar uma decisão e depois comunicar essa decisão a 200 milhões de pessoas. Cristiano Beraldo, também queremos escutar mais algum tipo de reflexão, porque o que é muito claro para alguns acaba sendo relativizado por outras pessoas. Quais são os riscos desse julgamento e por qual razão a responsabilidade dos congressistas aumentou demais agora? Olha, Caniato, você tem, nessa questão do aborto, um tema muito objetivo que é a vida humana. Em que momento você pode deixar que uma pessoa decida pela vida de outra? Sobretudo porque essa vida que está na barriga da mãe, ela não tem direito a se proteger, ela não tem opção, né? Vai ser tirada conforme o desejo de outra pessoa e isso subverte por completo a lógica do funcionamento da sociedade. Nós somos pessoas, enfim, boa parte da população é cristã, acredita naquilo que Jesus nos ensinou enquanto estava na terra e a gente precisa preservar a vida. A gente precisa, sobretudo, preservar a vida dos inocentes, dos incapazes. E é interessante a gente ver esse tipo de julgamento com a manifestação que houve, essa forçação de barra para dar opinião, para manifestar a sua opinião, para manifestar o seu voto num tema de repercussão tão ampla vindo de uma mulher. Isso realmente me chama bastante atenção. E eu acredito que este tema é um tema tão sensível à sociedade brasileira que ele vai ser capaz de pressionar o Congresso, pressionar os parlamentares para que eles finalmente possam deliberar. Eu entendo, quando Zé Maria fala, que o fato do Congresso não tomar uma atitude no sentido de votar algo, decidir algo, é também uma decisão. Mas a minha preocupação, Zé, é que quando há este tipo de comportamento num tema que está saindo ao controle e o STF tem levado a esta falta de controle das pautas pela Câmara e pelo Senado, é preciso que o Parlamento atue. A gente tem, neste caso do aborto, de forma específica, um assunto que as pessoas precisam ter posição. Os parlamentares que representam seus eleitores devem saber o que seus eleitores pensam sobre aquilo. E eles precisam tomar uma atitude e não ficar preocupados de que, poxa vida, talvez isso tenha um impacto no meu voto. Nós estamos falando de vida humana. Não é momento de se acovardarem, de ficarem omissos num tema tão importante como esse. Então, eu espero que haja consciência, não de fazer só o jogo de cena. Bom, agora que começou a votação, vamos tomar uma atitude aqui. Não. Tem que ter começo, meio e fim. E o Congresso também precisa atuar no sentido de colocar, restabelecer a ordem entre os poderes. Não é possível que a gente vai ficar assistindo esta confusão de competências a simplesmente acabar, destruir o nosso ordenamento institucional. É preciso que o Congresso se posicione e se posicione de forma a, se necessário for, criar qualquer tipo de embate para defender as suas prerrogativas. Ora, por que milhões de pessoas vão às urnas todas as eleições? Porque acreditam no papel que os eleitos terão perante a sociedade. Mas se este papel simplesmente é terceirizado com outros que não se submetem ao voto, aí, meus amigos, estamos aqui perdendo tempo. O processo eleitoral é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. Acabou-se toda a estrutura institucional que a gente acredita ver no Brasil. Então, que o Congresso tome isso a sério e use este caso para se posicionar de forma definitiva sobre esses temas polêmicos que estão sendo decididos pelo STF e tomar medidas para que cesse esse tipo de abuso. Vamos voltar à Brasília. José Maria Trindade Zé, várias manifestações aqui das pessoas que acompanham o programa Os Pingos Nos Is, Wagner Espíndola. Não votei em nenhum ministro da corte. Eu votei em deputados e senadores. A Câmara e o Senado devem decidir sobre esse tema. Hélio Eloy, a vida começa na concepção. André Oliveira, vamos fazer um plebiscito. E a Raquel mandou uma mensagem que eu, inclusive, vou transmitir para você. Um casal tem relação sexual sem proteção, sem camisinha, a moça engravida, depois de detectada a gravidez, o casal toma a decisão de arrancar o feto com um aborto. Aborto não pode ser um método contraceptivo. Pois é, é isso que acaba acontecendo. O que, na verdade, a gente tem que analisar, Beraldo, é que o Supremo se acostumou a essa situação e vem definindo temas importantes e isso é antigo. Para você ter uma ideia, foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu sobre o aborto no caso do feto anecefalo, que é aquele o feto com hidrocefalia, que não tem cérebro e que ele nasce e morre em 24 horas. Enfim, e aí o Supremo decidiu, o Supremo decidiu que, neste caso, é um caso de aborto legal. Aí, depois, em outra oportunidade, um decreto que foi assinado pelo ex-ministro da Saúde, José Serra, definindo ali o aborto no caso de estupro. O Supremo Tribunal Federal confirmou, mais uma vez, de que é possível. Então, são os casos de aborto legal. E agora, vem o terceiro através de uma decisão da corte no plenário virtual, onde o ministro não coloca a cara e lê o voto, mas sim acontece através do computador, uma semana e todos os ministros colocam o seu voto ali. Até então, até há pouco tempo, a lógica da política era aquela política de tapinha nas costas, de mais ou menos, o deputado era aquele ser enrolador, que perguntava de que lado ele estava e ele, mais ou menos, cadê seu pai? Um abraço pro seu pai. Meu pai morreu, deputado. Morreu pra você, seu filho ingrato. Pra mim, ele está vivo no meu coração. São as histórias da política. Hoje não tem mais isso, não. Acho bom o Congresso Nacional atender exatamente isso e decidir. Qual era a lógica antiga? É de que não decidir sobre aborto era não perder votos. Porque se posicionarem em temas assim, ou perde votos de um lado, de uma ala que defende a descriminalização do aborto e da outra que é totalmente contra a possibilidade de aborto. e aí, no meio dos dois, o político que perdia voto ia lá e falava com o presidente, olha, não pauta isso aí, não. Nós vamos perder votos. Não vá, não mexe com isso. E isso acabava prevalecendo. Agora, a lógica mudou. O eleitor gosta e quer. O deputado que expõe a cara, as últimas eleições mostraram isso. Quais são as maiores bancadas? O PL e o PT. ou você é PT ou você é PL. Foi a lógica das últimas eleições. E cada vez mais está assim. Ou você está de um lado ou de outro. Ninguém pode estar ao mesmo tempo dentro do ônibus e fora do ônibus. A lógica mudou e os deputados não estão entendendo isso. Eu repito aqui, eu gosto de falar, porque faz parte do meu trabalho, eu acompanhei várias e várias audiências públicas. a exaustão, o debate, qual é o início da vida? É anidação? É lógico. Para a religião, para a igreja católica, por exemplo, o Dio, ele é desaconselhado porque ele é abortivo, porque quando tem anidação. Mas veja bem, quando é formado o ovo, já é uma vida. Um dia é uma vida. Aí está, entra o direito da mulher. O corpo, o domínio do corpo, o direito que a mulher tem do corpo. Mas ali, a partir do ovo, a partir do embrião, já não é mais direito da mulher, é o direito do embrião. É verdade que a mulher tem que ter o domínio e o direito sobre o corpo dela. Mas a nova vida que se formou é garantida pela Constituição. É uma nova vida, um novo direito. Essa é a realidade. É preciso legislar porque se trata de uma área muito sensível. Até porque, Zé, isso que você falou tem todo sentido. É um pouco o que a gente fala de liberdade de expressão de imprensa, né? Você tem que ter liberdade de expressão, mas com responsabilidade. A mulher, claro que ela tem o direito sobre o seu corpo, mas também tem que exercer esse direito com responsabilidade. Aí é que eu falo que, assim, quando você levanta esse debate, sempre tem esses grupos, inclusive do campo da esquerda, criticando métodos contraceptivos, criticando o planejamento familiar, criticando aquilo que serviria como prevenção. Quer dizer, se você legaliza o aborto, você vai incentivar o aborto, você vai incentivar, porque aí você vai, quem faz, quem não tem esse tipo de consciência de vida, de que você está gerando uma vida, que você tem que se preocupar antes de provocar isso, você vai acabar incentivando isso. quer dizer, olha, é um, chega a ser surpreendente porque você tem um país em que a Constituição, inclusive, e o Código Penal, eles vetam, você aqui não tem pena de morte. Então, quando você permite que se mate um feto em gestação, você está legalizando a pena de morte, mas do feto, que é inocente. Quer dizer, o criminoso está tudo bem, mas o feto, que é inocente, não tem como se defender, aí você mata ele no ventre. Então, assim, olha, chega a ser surpreendente, é muita falta de, sabe, de humanidade. A gente, infelizmente, a gente até se emociona quando fala disso porque parece que está faltando, inclusive, iluminação, sabe, espiritual, espiritual para essa gente. Porque, assim, não é possível que se esteja discutindo uma vida de um inocente dessa maneira. É inacreditável que a gente esteja tendo esse debate da maneira como ele está acontecendo. A maior parte das pessoas se coloca contra, inclusive, o posicionamento da ministra Rosa Weber e contra a descriminalização do aborto. Mota, o Ricardo escreveu o seguinte, que está em linha totalmente com o que disse o Cláudio Dantas. A liberação do aborto acaba normalizando, incentiva, cria um nicho de mercado, se referindo às clínicas, e até estimula o sexo sem camisinha, porque qualquer coisa, depois, faz um aborto. O que mais me impressiona nesse tipo de discussão, Daniel, é essa pretensão de ter o conhecimento para tomar uma decisão sobre um assunto como esse num grupo pequeno. Isso me lembra aquela história do paraíso, quando a serpente deu a maçã para Adão e Eva e disse, coma desse fruto, porque vocês serão como deuses. Só deuses conseguem estabelecer com clareza onde começa a vida. Na dúvida, vamos errar pelo lado da precaução. Não é isso? Eu acho que uma questão como essa, ela extrapola em muito a questão moral. tem uma questão moral muito presente aí que não pode ser evitada, tem que ser discutida, tem que ser colocada na mesa, sim. É preciso que as pessoas façam uma reflexão e nessa reflexão entra a crença pessoal de cada um. Isso é parte dessa decisão, mas, eu repito de novo, mais uma vez, o que é mais complicado nessa situação é que seja uma decisão tomada por um grupo pequeno e forçada em cima de milhões de pessoas. Tudo que a gente sabe, a esmagadora maioria do povo brasileiro é contra isso, pelas razões que já foram brilhantemente explicadas aqui pelos meus colegas. como se pode, então, em sã consciência, dizer que nós vivemos em uma democracia, como se pode, em sã consciência, todo dia, denunciar crimes que são cometidos contra a democracia? A gente vê todo dia isso. E na hora de afirmar o princípio mais básico da democracia, que é a representatividade, a gente deixa esse princípio de lado e tomam a decisão com um pequeno grupo de pessoas. Esse é o cerne dessa questão. Tá certo. Cristiano Beraldo, como é que funciona a legislação aí nos Estados Unidos? O Mota trouxe informações importantes na primeira fala dele, mas seria importante também dar uma pincelada em relação a esse tema aí nos Estados Unidos. Os estados acabam legislando e têm regras diferentes em relação a isso e republicanos e democratas. Tem posições distintas em relação ao aborto? Pois é, Daniel. Acho que uma das coisas importantes aqui que a gente deveria refletir sobre a sua aplicabilidade no Brasil é a autonomia dos Estados. Porque a União, a Federação, ela estabelece os limites, até onde você pode ir, mas não há obrigação que o Estado embarque numa determinada legislação. Então, você tem autonomia para que o Estado decida o que pode e o que não pode. É assim com a droga, é assim com outros temas aonde os Estados vão ali mais perto dos seus moradores, dos seus habitantes, decidindo o que é melhor para aquela comunidade. E o Brasil precisa avaliar esta autonomia. O Brasil precisa repensar o seu pacto federativo. É uma ilusão nós acharmos que o Brasil será, em algum momento, uma unidade perfeita. Um país que vive nos seus espaços tão diferentes, nas suas realidades tão diferentes, mas vive sobre as mesmas leis, sobre as mesmas regras, com os mesmos efeitos. Isso não vai acontecer. A necessidade que existe no litoral do Nordeste é completamente diferente da necessidade que existe no interior do Mato Grosso. O que acontece no Acre é uma coisa. O que acontece em Santa Catarina é outra. E assim a gente vai vendo que essas diferenças elas não são respeitadas. E isso se transforma numa penalidade para a população. então o exemplo que sai dos Estados Unidos para o Brasil na minha avaliação é esse. Os Estados têm que ter autonomia e se um Estado dominado pela esquerda quer ser um Estado progressista, eles que vivam aquela onda, aquela aventura sem drenar dinheiro dos Estados que produzem e que preferem ter uma vida em sociedade de forma conservadora. Onde o Estado determina que não vai ter droga, que não vai ter aborto, as pessoas têm a opção de escolher. Vou viver nesse Estado dentro da regra com segurança, com infraestrutura, obedecendo esse tipo de regra ou vou me mudar para o Estado do Oba-Oba onde tudo é permitido. E aí vamos ver quem é que vai progredir e quem é que vai ficar para trás. agora o que não dá é para a gente tolerar o pacto federativo que temos hoje aonde o dinheiro desaparece das mãos dos Estados que produzem e vão sustentar uma incompetência que não termina de vários Estados que há décadas vem demonstrando incapacidade de melhorar seus índices de segurança, de melhorar seus índices de educação. Então, este é o exemplo que fica. Obviamente, nós temos que ser mencionado os partidos, o Partido Republicano e, assim, é importante esclarecer que os Estados Unidos não têm só dois partidos. Existem dois partidos principais. Os republicanos que são os conservadores que representam a direita e os democratas que são os progressistas. Só que, além disso, você pode ser um candidato independente, você tem inúmeros outros partidos que são inexpressivos, mas eles existem, estão aí com todo o direito de tentarem a sorte. Então, obviamente, quando você tem o Partido Republicano conservador, ele é contrário a essas pautas progressistas. E o Partido Democrata sob o comando de Biden na presidência, a gente está vendo virar uma loucura também, quer dizer, parece que perderam o controle, perderam a conexão com a realidade. Biden, como presidente, uma figura extremamente fraca, em alguns momentos mostrando, dando sinais de uma desconexão com a realidade, enquanto isso, estão passando tudo o que querem na defesa dessas pautas absurdas. Então, a situação nos Estados Unidos também não é boa e as próximas eleições vão mostrar de uma maneira muito clara este embate sobre duas visões que serão desafiadas. Vamos ver qual vai prevalecer.